Música Bem lá no céu o maluco existe Vivendo o sol no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E venho procurando por amor Então o mar ficou sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Vem a lua foi se apaixonar Luz que banha noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz morrer ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode um outro dizer não Luz que banha noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe